Fala rapaziada aí ó, saiu o troféuzão hoje hein rapaziada, vinha fazer uma pescaria de final de tarde, dia 2 de outubro, dia de eleição e nós estamos pescando aí ó Pô rapaziada, saiu a trairinha, aí ó, show de bola, trairinha rapaziada, saiu a trairinha, tá na mão aí, não filmei o ataque dela pra vocês, mas tá na mão aí ó, show de bola, trairinha bonitinha Fazendo a pescaria aqui na canelinha, ó o ratinho na boca dela Itacir, ó aí ó, o ratinho aí na boquinha da bichinha, show de bola, vão tá medindo a bichinha aqui hein, trairinha Bonitinha, toda machucada, ovada né Itacir ó, que nem o Itacir falou, trairinha tá ovada, vão tá medindo a bichinha aqui pro torneio, beleza rapaziada ó, trairinha aí Vão tá medindo a bichinha aqui, trairinha aí, show de bola, hoje saiu a trairinha na primeira, arremesso aí já, já tá rendendo a trairinha aí, charutou o frog Frogzinho na boca dela aí ó, show de bola, vão tá virando ela aqui, deixa eu virar Vão tá medindo ela aqui pra vocês rapaziada, bem certinho né, pra não ter erro aí ó Vamos pontuar 35 centímetros, bem certinho ó Olha aí ó, só um pouquinho, tô medindo aqui, 35 centímetros, certinho ó, bem certinho ó, pra não ter erro aí, beleza? Hoje é dia 2 de outubro, dia da eleição, nós pescando aqui e saiu o troféu, saiu a trairinha aí pro torneio, beleza? Vamos tá soltando ela, deixa eu pegar o alicate aqui, quando a gente tá soltando a bichinha Vou pegar o alicatezinho aqui, vamos tá soltando, olha o ratinho na boca da bichinha aí rapaziada, show de bola Tirar umas fotos aqui né, já vamos soltar ela Rapaziada, trairinha aí na isca artificial né, já tá medida aí, 35 centímetros, certinho aí, agradecimento aí também É, o nosso amigo do Pais Frogs aí, Pais Frogs aí, obrigado nosso amigo Itacir que me deu a isca de presente Tá dando resultado a isca então, e vai pra vida dia 2 de outubro rapaziada 2 de outubro aí, dia da eleição, nós fazendo uma pescaria aqui e pegando a trairinha pro torneio, beleza? Foi sim, bora, beleza? Bora pescar mais Isso aí rapaziada, então já saiu a primeira trairinha Vamos ver se sai mais aí, dar mais umas batidas aí Finalzinho de tarde, capaz de bater uma trairinha hoje, hein Vão dando umas pescadas, vão dando uns arremessos e vamos ver se conseguimos filmar uma captura pra vocês, né rapaziada Que o mini rato ali, ela pega de primeira, não dá nem tempo Tem uma ali, ó Ah rapaziada, essa é maior, hein Olha o tamanho dessa Bonita essa aqui, hein Show de bola, a turma tá lá acompanhando a pescaria Bateu e ficou mesmo, essa aqui é maior que aquela, essa aqui vai dar uns 40 Show de bola, no mini ratinho não tem rapaziada Bateu, ficou aí no mini ratinho aí, ó Trairinha bonita, hein, show de bola A água já tá esquentando, a água já tá melhorando o clima pra fazer nas pescarias, beleza? Aí ó, show de bola, passando a tela pra vocês Tá tirando aqui, já vão, vai pra régua Mais uma tá ali Firmei até a pegada pra vocês Bem fisgado, ratinho não tem, tá louco, né Valeu meu amigo Itacir que me deu essa, esse ratinho de presente aí Uma isca muito boa, né Show de bola, rapaziada Vamos medir essa aqui também Já tirei o ratinho aqui Deixa eu ver, vai dar Deixa eu arrumar bem certinho aqui pra vocês verem Aí Ó, velho, como ela começa certinho ali nas letrinhas rosas, né Mais uma, 35 centímetros aí Show de bola, vamos tá soltando a bichinha então Dia 2 de outubro, rapaziada 2 de outubro, trairinha top aí Fazendo esse videozinho pro torneio aqui, né Beleza? Isso aí, rapaziada, então a trairinha pega na isca artificial aqui, ó Medindo 35, a segunda já Medindo 35 centímetros E vamos soltar a bichinha, né Pra tá valendo o torneio aí, beleza? Vamos tá soltando ela bem no rasinho aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Trairinha Dia 2 de outubro, dia de eleição Foi pra vida Isso aí Vamos pegar mais, hein, rapaziada Só tá começando a pescaria aí, beleza? Tá dando resultado aí Tá aqui a rega aqui também, ó Vamos guardar a rega e vamos pescar mais Então é isso aí, rapaziada A isquinha que tá fazendo sucesso Que é isso que eu ganhei do meu amigo Itacir, né Mini rato aí Logo também o Oswaldo vai mandar umas iscas pra nós, né Oswaldo, hein Vai mandar umas isquinhas pra nós Tá testando aí Ele tem bastante isquinha pequena lá também Já vai tá mandando pra nós Tá testando Show de bola Isquinha Bateu, ficou, né Que nem os outros Dois ataques, duas traí Vamos bater mais uns pinchos aí Que dá tempo ainda de Tirar umas traíras Você vê como é que muda o tempo, né, rapaziada Estive no mesmo lugar aqui ontem Mas como tava garuando A água tava bem gelada Não tivemos resultado de tirar as traíras E agora já segundo o pincho ali Já tiremos as traíras Tivemos duas trairinhas 35 pra tá pontuando no torneio Vamos dar uns arremessos aí Vou mostrar pra vocês a pescaria Sempre uma dica importante É quando você vê que bata a traíra Não pegou Aí você vai lá E o que que você faz? Você marca o ponto, ó Marca o ponto Aí depois você volta de novo Da volta Você vai saber que foi reto ali Que bateu, né Aí você vai tá tipo Identificando o ponto Se ela bateu Ela vai esperar um pouquinho Na volta Com certeza ela vai bater de novo Ó, o barbá Ó Ó, rapaziada Trairinha ao vivo pra vocês, ó Olha aqui, ó Ó, rapaziada Ó, rapaziada Nossa Vem aí, bruxo bruto Vem aí Se tocou, vou ter que entrar no mato Vou ter que entrar pra tirar É grande, essa vai dar medida Vem aqui, segurar a vara, vem aqui Nossa, que tocou O tamanho dessa traíra Olha que tocou Coisa linda, rapaziada E nem era essa que tinha batido, era outra Bonita, hein, ovada Traíra, olha que bonita, pretona Bonita, hein, 40, 48, por aí Vamos brigar na tabela, hein, rapaziada Show de bola, filmou tudo a brinca ali Tamo junto, vamos medir a bicha velha aqui Que essa vai dar boa, hein Aí, vai, bró Vem aqui tirar uma foto pra mim dela Vem ajudar eu a gravar Olha, que nem disse o nosso amigo Itacir Ô, Itacir, olha onde é que tá o ratinho na boca da bicha, onde é Itacir Aqui, ó Pessoal, ó, tá Nessa época a traíra estiver assim, ó, tá chocando, ó, beleza Vem, ó, Itacir Olha o tamanho aí, barba Segura aí, barba, pra nós tirar a foto aí Ui, ui Agora vamos cair na água, senão ela perde o troféu Olha aí, ó Show de bola, segura ela assim, barba Pega aqui na linha e embaixo dela Fala, rapaziada, aí, ó Sai o troféuzão hoje, hein, rapaziada Viemos fazer uma pescaria de final de tarde Dia 2 de outubro, dia da eleição E nós estamos pescando aí, ó Vamos ver, saiu trairona Bonita aí, ó Olha o ratinho dela na boca aí, Itacir Onde é que tá o presente do meu amigo Itacir Ele que tava dando resultado, aí, beleza? Então é isso aí, vamos tá medindo ela Já voltei o convite pra vocês, aí Fala, rapaziada, do grupo do Torneio Itaí A terceira traíra já, rapaziada Dia 2 de outubro, dia da eleição Tamo aí medindo a traíra, ó Aí, ó, show de bola 45 centímetros, bem certinho ali, ó Beleza? E vamos tá soltando a bichona aí Que vai pra vida, né Tá ovada, grandona, hein Show de bola, beleza? Troféuzão, hein 45, né Então vai pra água, hein, rapaziada Show de bola, tá saindo Vou largar ela aqui mesmo, né Que ela saiu Vou largar devagarzinho aqui Vai ser que é um foguete, pra ver Poxa, bota Baita traírona, tá show de bola, hein Acompanha o vídeo aí Top demais Tome pancada, rapaziada Tome pancada, rapaziada Um mini rato Vamos ver se nós pegamos ela agora Essa era grande Tá vendo pra caramba Isso aí, rapaziada Vamos encerrar o videozinho aqui já, né Escureceu Isso aí, o troféuzinho Valeu, um abraço a todo mundo Tamo junto E aí E aí Obrigado.